Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação da revista Full Energy. O destaque dessa semana é por conta do início da safra de cana-de-açúcar, que começa oficialmente no próximo dia 1º de abril. Vamos ouvir a análise da próxima safra com o consultor Dib Nunes. Eu diria que nós estamos no mesmo nível do que foi produzido o ano, a safra 2016, mas devido à imprecisão climática até agora, nós poderíamos dizer mais ou menos 2,5% a 3%. Então mais 3%, menos 3%, em torno de 596, 598 milhões de toneladas de cana.